A Terra corre risco de ser atingida por uma tempestade solar, capaz de causar um apagão em todo o mundo. E dessa vez, não é teoria. A possibilidade existe. Isso significa que o planeta poderia sofrer falha em quase toda a forma de comunicação, incluindo a queda de internet. De acordo com especialistas, em 1859 já havia acontecido uma tempestade solar, que chegou a afetar os equipamentos eletrônicos da época. Porém, ainda não havia internet. A tempestade solar causada pelo Sol é resultado de um campo magnético desenvolvido, que é possível perceber através das manchas escuras que têm surgido. Nessa área em específico, há energia suficiente capaz de causar erupções solares com capacidade de 3 milhões de bombas nucleares de 15 kilotons, a mesma usada em Hiroshima. A previsão é de que há 40% de chances para expulsões solares de classe média e 10% de chances de expulsões de classe alta. Independente de qual dessas explosões possa vir a acontecer, a NASA está estudando a situação e fará a observação para fins de um alerta mundial. Que Deus proteja a humanidade. Eu sou o Ben Charles, e se você conseguiu assistir esse vídeo, até por enquanto ainda temos internet. Tchau, tchau. Tchau.